O cara conseguiu melhorar o jogo mais do que o nosso, venceu, mas a gente está dentro de um jogo. Os caras entendem o jogo, eles compram a ideia dos Fight Nerds, eles compram a ideia que é implantada pelo time e dentro disso a gente caminha. O maior ativo dos Fight Nerds é a gente conseguir fazer com que os nossos atletas entendam a necessidade de seguir um plano. E eles têm que acreditar no plano. Enquanto eles não acreditarem no plano, a gente não coloca o plano em prática. A gente fica muito tempo batendo cabeça. Mas não, não, ainda mais com o Rufi, que é bem criterioso em relação a muita coisa. O Caião também, bem. Eles discutem os planos com vocês? Pá caraca, pá caraca, pá caraca, pá caraca. O plano, na verdade, assim, é montado por eles e a gente entra com as pitadas dentro desse plano. E aí a gente começa a colocar fragmentos ali que a gente entende que precisamos evoluí-los ou sacá-los. Mas o plano é construído pelos caras. Os caras, mano, é os... É assim, é uma empresa, os atletas são empresas, onde eles são os CEOs. É eles que tocam as empresas. E a gente entra ali pra fazer com que... Exato, somos contratados pra fazer com que essa empresa dê certo. Mas eles tocam a empresa. E a gente entra ali como fornecedores, como... Muito bom. Empreendedores dentro do jogo deles. Porra, irado. Me diz uma coisa, irmão. Já que você pensa exatamente como eu com relação a letalidade e eficiência. Hoje eu vejo muitos caras letais e muitos caras eficientes competindo pelo mesmo prêmio, que é o cinturão, em cada categoria. E tem dois caras que eu discuto muito, a exaustão, quem é o mais perigoso dos dois hoje. Tom Aspinall e John Jones. Qual desses dois, hoje, você acha mais perigoso, num duelo entre eles, e que se sairia vencedor? Eu tenho a... Eu tive o prazer de treinar com o John Jones, quando eu estive em Albuquerque, com o Diego Brandão. E assim, a impressão que o John Jones me passou e a energia que eu tenho do John Jones é... É absurda, assim. Eu ainda vejo o John Jones como aquele cara lá, imbatível. E 32 anos. Ibatível. Eu acho que ele é mais letal que o Aspinall. Acho que o Aspinall, de um modo geral, é mais perigoso. O Aspinall tem aqueles golpes muito rápidos, é um cara que entra pra decidir. Mas o John Jones é muito maldoso. Muito maldoso, talvez o mais maldoso que a gente já viu. Eu vi treinos dele com alguns dos maiores pesos pesados da história do UFC. Alistair Overeem? O Alistair Overeem, o Pitbull, o One Day Air Lodzki. E cara, o que ele fez com esses caras na minha frente, eu, mano, desacreditei. Desacreditou. Desacreditei. É impossível chegar aquilo. Impossível. Bagunça. E ele era 9'3 na época. Porque os caras, peso pesado. Ele acabou com aqueles caras de uma forma assim, morrendo. O John Jones pode matar uma pessoa assim, brincando, brincando. Ele tem o poder de matar um homem assim. É igual o Tyson, eu acho assim, sabe? Caras que... O poder deles de matar um homem. Não vencer um homem. Eu acho que o Aspenal tem o poder de vencer. Ele é um cara que vai vencer muitas lutas. Porque ele tem uma explosão, tem uma qualidade gigante. Mas o poder de matar um homem e não ter remorso por isso, sabe? É o John Jones. O John Jones é isso. O John Jones ele não tem... Ele é um cara que vai matar uma pessoa e não vai ter remorso. O John Jones na luta não vai pensar se aquele golpe vai acabar com a sua carreira. Ele vai executar o golpe. Ele vai executar o golpe, sim. E não é assim. Porque o Aspenal, ele pode, de todas as formas, te matar. Te colocar numa posição de acabar com a sua carreira. Ele pode fazer isso pela velocidade, pela força. Mas não é algo intencional. Não é algo intencional. Porque o Aspenal é muito rápido. Então quando há velocidade, há, lógico, um golpe muito forte. Um trauma gigantesco. Mas não há maldade. O John Jones vai te matar de pouquinho. É. Ele quer ver seu sofrimento antes. É. Eu... Isso é uma história legal. E até falo para os meus atletas. E vou dividir com a galera. Eu tive uma vez no zoológico que um amigo meu cuidava dos pequenos predadores. Cobras, escorpiões, largatos. Bichos que se alimentavam de outros bichos. E eles pegavam ratos, pequenos ratos. E dava para as cobras. As cobras iam lá, pegavam os escorpiões, pegavam as baratinhas. E os outros predadores pegavam os bichos. Os bichos tudo vivos. Pegavam lá os bichos. Os bichos colegas. Pegavam, mordia. Interessantíssimo. Só que quando ele foi alimentar uma coruja, ele já deu os bichos mortos. Aí eu falei, mas Nando. O meu camarada se chama Nando. Trabalhava no zoológico de São Paulo. Aí eu falei, Nando, mas por que você deu os ratos mortos para a coruja? Qual foi o porém? Ela não consegue caçar? Ela tem algum problema? Ele, não. Nada a ver. Mas por que você deu morto? Porque ela não se contenta em comer o bicho. Ela quer maltratar ele. Então ela desce de cima da árvore, arranca um pedaço da cauda do bicho, sobe lá de novo. Aí ela vem, arranca um pedaço da pele do bicho, sobe lá de novo. Arranca o olho do bicho, sobe lá de novo. Arranca a pata do bicho, sobe lá de novo. Ela quer ver o bicho sofrer. Ela quer ver a dor do bicho. Ela quer sentir o bicho sofrer. Só depois que o bicho já está quase morrendo, ela vai e come. Então eles dão o bicho já morto para ela, para que os bichinhos não sofram. O John Jones é a coruja. O John Jones é a coruja. Ele vai te matar de pouquinho, porque ele quer ver você sofrer. Ele gosta disso assim. E eu vi ele fazer isso com Arlovski. Eu vi ele fazer isso com o Verim. Os caras que estavam pedindo, pelo amor de Deus, para sair daquele octagon. Imagino, cara. E ele não terminava com as brigas. Ele, mano, cara, eu assim, mano, eu sou fanzaço do John Jones. Considero ele o maior lutador de todos os tempos. Considero também. Não acho que em nenhum tempo ninguém ganharia do John Jones. Não acho. Não tem como ganhar desse cara. Ele, ele... Pessoal, na minha última ida a Las Vegas para assistir ao UFC Noite, a minha passagem de avião saiu pelo menos 30% mais barata graças à NordVPN. Eu também pude assistir lá dos Estados Unidos os meus streamings preferidos, que são mais baratos aqui no Brasil, acessando NordVPN. Minha programação continuou sendo mantida, mesmo eu estando lá. Então, se você está em um determinado país e um streaming em algum outro país é mais barato, via NordVPN você consegue acessar e garantir esse preço. Ou se você está num país onde uma determinada rede social é bloqueada e você queira acessá-la via NordVPN, isso também é possível. O melhor disso é que tudo isso é criptografado, ou seja, a sua privacidade é mantida e a segurança cibernética também. Isso porque a NordVPN identifica e elimina arquivos maliciosos antes do download. Tudo isso por R$ 9,55 nos primeiros dois anos e mais quatro meses extras. Então, se você quer ter mais acesso, mais liberdade para navegação, privacidade e segurança cibernética, a NordVPN te garante isso por apenas R$ 9,55. Faz o seguinte, clica no link aqui na descrição desse vídeo, experimenta por até 30 dias, porque dentro desse período, se você se arrepender, nós devolvemos todo o seu dinheiro. Beleza? Forte abraço. No hotel, botei a luta dele com o Glover Teixeira para eu assistir de novo. Caralho, ele é maldoso pra caralho. Meu irmão, ele meteu o jab direto com o cotovelo. Você fala, caralho, fiquei voltando. Falei, que filho da puta, rapaz. Ele podia ter dado dois socos. O bicho vai no cotovelo. Vai no cotovelo. O bicho meteu uma torção. Olha lá, Hélio Gracie, defesa pessoal. Estragou o braço do Glover. Estragou o braço do cara. Metia aqueles pisões no joelho que você via que era pra quebrar. O Quinton Jackson, ele... Meteu essa. O Jackson reclamou com o juiz. Falei, ó, porra. É luta, meu irmão. Fez assim pro juiz. Falei, porra. O Lioto, lembra? Pagou o Lioto. Se Lioto, você virou de costas, assim. Virou de costas e foda-se. Cai de cara aí, meu irmão. Cai. O cara é... O cara é mal. Eu sempre repito essa porra aqui da entrevista dele com o Cormier. Onde antes do repórter, não lembro se era da ESPN ou da Fox, chegar, os dois estavam cada um de um lado. O Cormier no telão e ele sentado. E ele falando, cara, você sabe que eu sou capaz de te matar, né? Aí o Cormier falando, você pode tentar, mas não vai conseguir ele. Eu vou tentar te matar. E começou a falar umas paradas pra ele, que eu falei, caralhos, o cara tá colocando toda a energia dele de... Não é mais rivalidade. É inimigo. Sabe? Ele tá botando na luta uma atmosfera de vida ou morte. Acho que ele não sabia que tava gravando já, meu irmão. E você via no semblante dele e o Daniel Cormier, coitado, igual um labradorzinho rindo, assim. Mas no fundo ele tava sentindo que, mano... Ele acusou. Acusou. Porque depois que o repórter chegou, você lembra? Lógico. Ele falou assim, ó, cheio do ódio. Daniel Cormier, você pode tentar me derrubar uma, duas, três, cinco vezes. E pode ser que consiga em alguma. Mas eu vou voltar. A diferença é que se eu te derrubar, cada cotovelada que eu der irá cortar a sua cara. E eu farei você sentir dor. Saiba que cada minuto de treino seu é um desperdício de vida porque você não tem nada que você possa fazer pra evitar isso. É foda. E ele fala com tanta convicção, irmão. É foda. Que metade da galera se caga já no meio do caminho e... É foda. E fica por ali. E... John Jones não faz personagem, tá? Isso é ele, irmão. É ele. E na vida, assim... Você sabe quem tem um pouco disso? É o Prats. É mesmo, é? O Prats, ele tem um pouco disso. Porque o Prats, assim... O John Jones é um cara muito benquisto. Conviver com o John Jones é uma maravilha. Será? Cara, eu tive com eles em algumas oportunidades em Albuquerque. E eu vou te falar pra você que o cara é fantástico. Um ser humano fantástico, assim. É um cara do bem, assim. O Prats é a mesma coisa. Você tá do lado do Prats, você só dá risada. Mano, você... Porra, cara. É muito bom ser amigo do Prats. Mas ser rival dele, não. Eu não queria estar na frente do Prats. Porque o Prats vai fazer de tudo pra te machucar. Ele não quer te nocautear. Esses caras são caras que eles não se contentam com o nocaute. Eles precisam fazer você sentir dor. É. E a extensão do Carlos Prats, ela busca um pouco desse lado do John Jones, assim, sabe? Não com tanta maldade, assim, eu acho, no ápice do... Sabe, eu tenho que matar esse cara. Olhar pro olho do cara, o cara sofrendo, pedindo, pelo amor de Deus, pra você acabar com a luta. E você continua ali fazendo ele sentir dor. Mas acho que o Prats, ele tem um pouco de John Jones também. E o que você acha que aconteceu nas últimas três lutas do John Jones no meio pesado? Antony Smith, Tiago Marreta, Antony Smith, Dominic Rice. Por que você acha que ele não... Eu acho que a... Não performou tão bem contra nenhum dos três. Eu acho que não, tenho certeza que a vida fora da academia, a vida fora da competição, prejudicou pra caraca, né? É. É um cara que... Problemático. Balada pra caraca, mulher pra caraca, droga pra caraca, bebida pra caraca. É um cara sem limite, é um cara que vive uma vez... E a vida cobra, né? É. Você vê o... The Life Snake. O Marreta não é adversário pra ele. É. Não tem como os caras chegarem. Não tem como. Antony Smith não era pra ter ido pra single out. Antony Smith não tem, não tem, não tem. Mas o John Jones, ele veio acabando com a carreira dele. E mesmo assim, você viu o cara ganhando luta dos caras. Mesmo não performando tão bem, mas o cara achava modos de vencer lutas. Mas se o John Jones tivesse... Isso é uma opinião, claro, né? Sim, sim. Mas eu entendo. Focado. Mas se o John Jones tivesse focado, treinando, vivendo uma vida de atleta... Atropelo, né? Ah, não. Não dá. Eu, assim, particularmente vejo o John Jones como o cara mais mortífero que já existiu em termos de combate. Combate, John Jones, mais que Tyson. Ah, não tem comparação. Não, não tem, não tem. Mato Tyson. Mato Tyson. Não tem isso. É o cara mais letal pra mim. Temos de...